Olá, meu nome é Elisa, eu sou nutricionista, sou mestre e doutoranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas, que fica no Rio Grande do Sul, no Brasil. Nosso grupo de estudos, ele vem trabalhando nos últimos anos com as frutas nativas aqui da região e seus benefícios, a caracterização dessas frutas, enfim, e hoje nós vamos falar sobre os benefícios dessas frutas em relação à saúde. Hoje a nossa fala será sobre as frutas nativas na prevenção e modulação de doenças crônicas não transmissíveis. Bom, essas doenças crônicas, as ditas não transmissíveis, a íncone de seres, diabetes, hipertensão, doenças crônicas, elas estão em ascensão no mundo inteiro. Então, um grande aumento nos últimos anos. E as pesquisas, elas vêm crescendo cada vez mais acerca de alimentos ou compostos que poderão agir sobre essas doenças, como na modulação ou prevenção desse tipo de doença. E um grupo que vem se destacando ultimamente são as frutas, frutas, verduras, legumes. E entre esse grupo, mais especificamente, as frutas nativas, vem se destacando mais ainda em relação à sua composição e atividade sobre essas doenças. Bom, o Brasil, ele é rico nessas frutas nativas. Então, há uma grande diversidade dessas frutas. Eu trouxe algumas imagens, algumas fotos de algumas, entre as muitas frutas que existem no país. Bom, aqui vocês podem ver, tem algumas frutas, eu resolvi trazer as mais comuns, que são comuns em quintais, em matas, beiras de estradas, como o araçá, o araçá vermelho, o araçá amarelo, a pitanga. Aí nós temos a pitanga, a laranja, a pitanga roxa, aqui a alvaia, o butchá, que é bem comum também, encontrado, a guabiroba, a alvaia, jabuticaba, a cereja do Rio Grande. Então, são diversas as frutas aí, entre várias outras, né? E aí, então, eu trouxe alguns estudos, algumas pesquisas realizadas a partir das frutas nativas em relação à saúde. Esse primeiro estudo que eu trouxe foi um estudo desenvolvido na UFPEL, também na universidade, onde esse grupo de estudo, ele avaliou a atividade antioxidante, antiperglicêmica e antidislipidêmica de frutas nativas em modelos animais. Então, foi possível observar que, dividindo um grupo de animais saudável com ingestão dos extratos de frutas nativas, mais especificamente pitanga e araçá, comparando com outro grupo que recebeu uma medicação onde seria induzido a diabetes e mais o extrato dessas frutas nativas, da tanga e do araçá, foi possível observar que a glicemia desses animais se mantiveram semelhantes, tanto no grupo com indução ao diabetes, onde eles recebiam uma medicação, quanto nos animais, no grupo de animais saudáveis. Ou seja, o que pode se concluir? Que os extratos dessas frutas conseguiram manter a glicemia semelhante a grupos de animais saudáveis. Então, foi uma atividade bem efetiva em relação à atividade antidiabética. Outro estudo que foi desenvolvido pelo nosso grupo, em parceria com a Embrapa Clima Temperado, foi, na verdade, uma revisão bibliográfica, mais especificamente sobre o araçá. Então, tanto o araçá vermelho quanto o araçá amarelo. Onde foi possível observar, além da rica composição dessa fruta em relação a compostos fenólicos, a carotenoides, principalmente nos frutos amarelos, também essas atividades, como, por exemplo, atividade antioxidante, atividade antidiabética, antimicrobiana, anti-inflamatória, anti-idade, inclusive. Então, frutas riquíssimas. Posterior a essa revisão bibliográfica, também continuamos com o estudo em cima do araçá, tanto do amarelo quanto do vermelho, em relação a, mais especificamente, atividade antidiabética. Onde foi avaliada a atividade de inibição de duas enzimas digestivas, tanto a alfamilase quanto a alfaglicosidase, que são responsáveis pelo processo de absorção da glicose. Ou seja, se o extrato da fruta tem a capacidade de inibir essas enzimas, a glicose, consequentemente, não é absorvida e, sim, excretada, diminuindo, assim, a glicemia sanguínea. Esse mecanismo de ação, ele é semelhante a alguns medicamentos utilizados para controle da diabetes. E o araçá, ele se mostrou muito efetivo nessa atividade de inibição dessas enzimas. E, também, essa atividade foi muito relacionada com a concentração de compostos fenólicos presentes nos araçás, tanto no amarelo quanto no vermelho. Outro estudo que nós publicamos em relação a frutas nativas foi com a guabirobeira. Então, foi avaliado, na verdade, foi uma revisão bibliográfica também, né? Sobre atividades biológicas e composição química, tanto das frutas quanto das sementes e das folhas. E, também, foi possível observar uma composição riquíssima da guabiroba, rica em carotenoides, compostos fenólicos e muitas atividades, como, por exemplo, atividade antioxidante, antiproliferativa, antiucerogênica, atividade analgésica, antiobesidade, antiperlipidêmica, antitrombótica, antihipertensiva, antidiabética, antimicrobiana. Então, aí, uma composição muito rica dessa fruta. E, aqui, eu trouxe uma imagem ilustrativa de alguns produtos que são elaborados a partir das frutas nativas. Porque o que ocorre é que essas frutas, elas não são comumente encontradas, elas não são de fácil acesso, principalmente para quem mora em cidades maiores. Essas frutas, geralmente, elas vêm de quintais, de pequenos produtores, de beiras de estradas, inclusive, de matas. E uma alternativa para levar essas frutas até a população seria a produção, a elaboração de alguns produtos. Aqui, por exemplo, sorvetes, geleias, sucos. E, claro, é importante não alterar tanto a composição dessas frutas. Então, é isso. O nosso tempo não é muito longo. Então, estou à disposição com o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tenham. E também aberta a perguntas na parte das perguntas. Agradeço pela atenção. Muito obrigada. Obrigada.